Ô moço, eu vou falar com você a verdade. Eu só fico naquela estrada lá pegando carona. Aí passava os caras chegam a jogar poeira na minha cara. Eu falava, meu Deus do céu, será que não vai aparecer uma carona? Quando pensa que não lembra, em Juracil é montado numa bicicleta real. Aquilo quase cai nos pedaços. Aí Juracil se breca e fala, ô Júlio, rompa a rua. Eu falei, ah, eu não vou nisso não. Quando ele rompe um pedaço, bom, eu gritei ele. Ô Júlio, cê sabe de uma das horas que eu tô aqui esperando carona, não achei. Eu vou nessa bicicleta mais cedo. E pro cutupe no cano daquilo e levei. Juracil fazendo cobrinha no meio da estrada. Eu falei, ei, Juracil, cê não faz essas cobrinhas não, que nós vamos enterrir essa cara no chão. Ele falou, não tem nada a ver não, é. E levei nós. Naquela descida ali de China do Raldino, A bicicleta quebrou o guidom. E eu enterri, sei a cara no chão. E Juracil passou por riba de mim. Eu levantei, batei a poeira e falei, ô dia. Eu tava com minha pele tão saudável. Fui montar nessa porquerora, Que hora maldita de eu ter montado nessa bicicleta.